emissoras do rádio. Conexão Rural, oferecimento, governo do Pará, por todo o Pará. Câmara Municipal de Parauapebas, Pará, a casa é sua. Sessão toda terça-feira às nove horas. Técnicom Contabilidade, Rua Sol Poente, Rio Verde, Parauapebas, Pará. Frigorífico Rio Maria, Rio Maria, Pará. RR Agropecuária, Grupo Zucateli, Vila Sororó, Marabá, Pará. Olá, amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins, dos demais estados do Brasil. Estamos começando mais um Conexão Rural, há mais de doze anos, a voz do Campo na TV. Com as graças de Deus e as porteiras abertas, vamos para os destaques do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Segundo o Workshop da Agricultura Familiar, foi destaque da programação da Agrobalsas em Balsas, no Maranhão. Teremos entrevistas com os pecuaristas Elinho Profeta, de São Paulo, e Antônio Abílio Cordeiro Cubera, de Uberaba, Minas Gerais. A Agrobrasília, realizada de 21 a 25 de maio, trouxe o que há de mais moderno em tecnologia do agro. Na parte musical, teremos a dupla Juan, Victor e Rafael, e a jovem dupla Leandro e Jamile, de Balsas do Maranhão. Foi no baile, associa o capital do Paraguai, quando eu vi as paraguaias, sonho de desabalar. Tudo isso e muito mais, aqui no é o Colecção Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o workshop de agricultura familiar realizado na AgroBalsas, em Balsas, no Maranhão. A vigésima AgroBalsas, realizada de 13 a 18 de maio, proporcionou muita atividade no campo. Estudantes de cursos de agropecuária e produtores rurais, participaram de muitas ações na Fazenda Sol Nascente, em Balsas, no Maranhão. Na área experimental da Fazenda Sol Nascente, dentro da programação da AgroBalsas, o Milagre no Cerrado, foi realizado o segundo workshop da agricultura familiar, com visitações ao campo e um ciclo de palestras, com transferência de informações e novas tecnologias da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, FAP100. IDH Brasil, uma fundação iniciativa para o comércio sustentável, com várias atividades a campo. Houve apresentação de estudantes do Instituto Federal do Maranhão, Infuma, com a presença de centenas de estudantes dos cursos técnicos em agropecuária e vitrines vivas, com as seguintes palestras. Novas variedades de feijão calpi, com o doutor Rui Gomes, da Embrapa, Amazônia Oriental. Manejo consórcio milho-braquiária, com técnicos da FAP100. Vitrines sobre manejo na alimentação animal, com técnicos da FAP100. Vitrines cultivos alternativos, com técnicos da FAP100. As vitrines vivas, elas vieram para mostrar para os produtores quais são as melhores cultivares para eles plantarem na região deles, pelo clima, pelo solo, qual que vai trazer maior maior matéria seca, maior massa para você dar para o seu animal. Tem também a parte de feijão, qual é o melhor feijão para se plantar aqui na região. Tem também sobre mandioca. Além das vitrines, nós trouxemos especialistas em cada área para explicar um pouco para eles como é a forma certa de plantar, como é a forma certa de você ir mantendo a sua produção, adubação. Então o Dia de Campo veio para mostrar para os produtores que ele pode plantar diversas coisas e que tudo pode dar certo aqui e é só ele vir buscar um pouco mais de conhecimento para saber qual a melhor forma e assim ir continuando a sua roça, a sua fazenda, o seu sítio. Inclusive o girassol, né? Exatamente, o girassol a gente trouxe para embelezar a área e também para mostrar que a gente precisa dos polinizadores, então sempre tem uma abelha, uma vespa, isso também traz benefício para a nossa lavoura. Bom, aqui nós temos o sogo, ele é bastante utilizado para alimentação animal também. Aqui do lado tem o BRS Kurumi, ele é um capim bastante utilizado aqui na região, pelo potencial de matéria seca dele, em um hectare ele pode produzir 30 toneladas. E o capinhaçu? Tem o capinhaçu que também é bastante utilizado na região para fazer silagem, e tem mais algumas variedades aqui. E tem mais algumas variedades, tem o Mabuna, que ele é um híbrido da Brachiária Brisanta e da Rosiciense, que tem um ciclo bem curto, de 90 dias. Aí nós temos também aqui a Brisanta, que é um maracu de 90 a 120 dias. Ele pode produzir tanta matéria seca, como a parte de pastagem também, do gado já para o pasto comer. Outro famoso aqui. Aqui é a BRS Rusiziensis. O famoso Brachiária. A Brachiária mais conhecida daqui. Certo, muito bom. E também temos a Brachiária Piatã, que é a brisanta. E ainda temos gergelim, né? Isso aí tem o gergelim branco. Ele dá uma flor bem bonita no topo. E já tem muita gente plantando aqui na região, né? Novos materiais de mandioca com Benedito Dutra da Agropecuária Milênio. Esta variedade que nós temos aqui, a BRS Formosa, é uma cultivar de mandioca desenvolvida pela Embrapa, mandioca e fruticultura que fica no estado da Bahia, com recomendação oficial para alguns municípios do estado da Bahia. Ela não tem recomendação oficial para o estado do Maranhão e não tem recomendação oficial para o estado do Pará. Porém, a BRS Formosa está indo muito bem na região Bragantina, no estado do Pará, e de forma excelente aqui no sul do Maranhão, em Balsas, conforme estamos mostrando aqui. Nós fizemos ontem uma colheita, inclusive está aqui as raízes, sob a presença do coordenador de campo aqui, o Pedro e outros. E nós conseguimos 20 toneladas por hectare aos seis meses. Mas é bom observar que ninguém vai colher aos seis meses. Nós vamos colher aos 12 meses. E considerando que no ano de 2023 nós conseguimos produtividade acima de 24 toneladas e a roça não estava nesse nível, eu posso afirmar com muita certeza, a continuar o manejo, continuar o que vem sendo feito, com 12 meses nós vamos colher entre 25 e 30 toneladas de raiz de mandioca por hectare na BRS Formosa. E logo, logo, a BRS Formosa será recomendada extraoficialmente pelo Maniveiro Dutra e pela FAP-100 para ser plantada no município de Balsas, no Maranhão e no Entor. No auditório da FAP-100, na Fazenda Sol Nascente, aconteceram palestras para estudantes e produtores rurais com os seguintes temas. Mix de culturas e o manejo de conservação do solo, com a doutora Nilvânia Parecer de Melo, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Engenheira Agrônoma Adriana Francisco, da EPAGRE Santa Catarina, falou sobre Guardiões das Sementes Criúlulas. Lozane Perotti, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, abordou o tema Fiscalização da Defesa Agropecuária. E Francisco José Cisne, da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, falou sobre o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos no Maranhão. Na quarta-feira, dia 15 de maio, pela manhã, dentro da programação da Agrobalsas 2024, o Milagre no Cerrado, Riscos e Oportunidades ao Agronegócio Brasil, em parceria FAP-100, Sindibalsas, a ProSoja e associações regionais, aconteceram as seguintes palestras. Cenários Econômicos, Desafios e Oportunidades no Agronegócio, com o professor Alisson Davi de Oliveira Martins, Gerente Executivo de Estudos e Pesquisas Macroeconômicas do ETN Banco do Nordeste. Lançamento Seminário da PGPM CONAB, com Tiago Luiz Santos, Diretor de Abastecimento. Impactos da Reforma Tributária no Agronegócio, que teve como palestrante Pedro Issuc, sócio-diretor do Grupo Fiscal Brasil Tax Group. Na tarde de quarta-feira, dia 15 de maio, a programação do Milagre no Cerrado e o desenvolvimento da pecuária da região debateu os seguintes temas. Novo status sanitário, pecuária maranhense, livre de afetuosa sem vacinação. Com a doutora Margarida Prazeres, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GDMA, e o doutor Carlos Iuri, também da GED do Maranhão. DDGS e a Sustentabilidade dos Sistemas de Produção Animal, com o Daniel Sarmento, do Impasa. Confinamento e Boitel, estratégia para engorda no período seco, com o agropecuarista André Serve. E pecuária de alta genética, com o doutor Walter Ribeiro de Adrade. Final de Agrobalsas, sucesso total de expositores, visitantes, autoridades. Aqui ao meu lado, Paulo Klinin, que é o presidente da FAP100. Presidente, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite do Conexão Rural, que está aqui presente. Nós estamos aí acompanhando já há alguns anos a FAP100. Parabéns pelo trabalho e a avalação que o senhor faz dessa Agrobalsas 2024. Nós agradecemos o trabalho de vocês. É importante fazer essa divulgação do nosso trabalho aqui. A 20ª Agrobalsas 2024 foi um sucesso total de público, de expositores, de negócios. E representa todo o potencial agrícola que tem na nossa região. É a maior feira do agronegócio, que esse ano teve temas importantíssimos aí, que foram debatidos aqui. E que é uma feira de transferência de tecnologia, de informações e de conhecimentos. Nós acompanhamos desde o início, desde a abertura, inclusive o seu discurso, pedindo mais infraestrutura, aeroporto, melhoria das estradas. Porque não é só para Agrobalsas, é também para vocês, produtores, que produzem grãos aqui e precisam escolher essa produção. Então, extra Agrobalsas, que é um vitrine, mas o ano continua, a vida continua e vocês precisam dessa infraestrutura, não é verdade? Com certeza. A gente conta com o apoio do governador do estado, né? Para os nossos entraves que a gente ainda existe, né? Da infraestrutura de estradas, portos, né? O famoso aeroporto que Balsa já merece, a região merece, que tem um potencial enorme. Presidente, de um modo geral, como é que você ouviu hoje a pecuária e a agricultura, ou seja, a agropecuária do Maranhão, especialmente nessa região do Mato Pivo? Só vem um crescimento total. Isso aí é uma produção enorme que está tendo o estado do Maranhão. A pecuária vem crescendo, o pecuarista também vem investindo na genética, né? É uma pecuária de alta genética. O produtor também vem investindo nas suas propriedades, em perfil de solo, palhada, ficar preparado para os veranicos. Ele sempre vende, nunca sabe quando. Então, você tem que estar preparado com palhada, né? Sistema plantio direto, tecnologia. E é por aí que conseguir ter altos testes de produtividade e conseguir essa diversidade climática somente com investimento em tecnologia. Muito obrigado, sucesso durante todo o ano aí. Com certeza nos veremos, se Deus quiser, em 2025. Nós que agradecemos. Se Deus quiser, estamos juntos em 2025. Como a gente conversou agora com o Sr. Paulo Kling, presidente da FAP100, agora eu converso com a superintendente Gisela Introvini, minha amiga há muitos anos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Conexão Rural mais uma vez na cobertura da Agrobalsas. E parabéns pelo trabalho com a avalação que a senhora faz dessa de 2024. Primeiramente, eu preciso te agradecer de coração essa tua disponibilidade de estar aqui. E mostrar para o público tantas facetas que tem esse nosso evento. Assim é extraordinário o que foi nessa edição. Nós observamos todas as instituições parceiras demonstrando seus belíssimos trabalhos. Escolas aqui presentes, mostrando as suas artes, as suas crianças, a Polícia Rodoviária Federal. Em nome deles, eu queria saudar o Corpo de Bombeiro, a GED, enfim, todos esses parceiros maravilhosos. Mas, muito mais que isso, nós precisamos agradecer aqueles que nos patrocinam. Porque é graças a esses patrocinadores que nós conseguimos também repassar ao público um evento praticamente gratuito, em todos os sentidos, com transferência de informação, de tecnologias, que vai do alcance do grande empresário ao pequeno produtor. E ainda esse envolvimento com as universidades, com as escolas, como foi visto aqui. Vitrines tecnológicas com pesquisadores, workshop do agronegócio familiar. O sistema judiciário aqui conosco, mostrando nossos direitos e deveres como cidadãos. Nós tivemos painéis aqui que vão ficar na nossa história. Tivemos a presença de um cônsul que veio falar, o doutor Tales, sobre esse conflito geopolítico, e essa reflexão ao agronegócio, representante da ONU, doutor Joelson, que se comprometeu a retornar aqui com mais pessoas da ONU para ver os ODS em prática, de acordo com os trabalhos desenvolvidos pela FAPSEN. O Dia das Mulheres também, foi assim aquela premiação às diferentes categorias. São momentos que vão ficar na nossa história. São momentos que nós pretendemos divulgar a todo o Brasil, mostrando a potência que nós somos, o que nós fazemos aqui. Então, são estados que merecem os aplausos, né, por essa potência e esse desenvolvimento aqui proporcionado. Nós acompanhamos tudo, nos próximos programas estaremos divulgando agrobalsas. E eu pergunto, para finalizar, o Mato Piba tem sido destacado bastante, né, com relação a Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí, na produção de grãos e soja. Eu noto o crescimento de balsas. Balsas é a princesa do Mato Piba? Nós dizemos que é o polo regional, né, faz jus ao PIB do agronegócio. Aqui se concentra todas as universidades, hospitais, a rede de hotelaria, de restaurantes, né. Então, nós podemos dizer que faz jus ao PIB. E nós temos que passar toda essa grandeza para as outras cidades que abrigam o agronegócio, que também tem o PIB alto, mas infelizmente a circulação de moeda ainda é pouca, é frágil. Então, nós temos que desenvolver essas cidades. E isso faz parte agora da nova missão da FAPSEM. Essas agrocidades que nós estamos desenvolvendo, levando as tecnologias com alta genética, levando a plataforma feminina das mulheres com curso, treinamentos, palestra. Esta é a nossa missão. Minimizar as grandes diferenças sociais. Muito obrigado pelo convite. Com certeza, em 2025, estaremos aqui de volta, fazendo essa grande cobertura. Eu que agradeço, Ninho. A nossa casa sempre estará aberta a você. Muito obrigado. E volte sempre que Deus te acompanhe. As mulheres se destacaram durante a Agrobalsas, com painéis, palestras e debates, mostrando a força da mulher no agronegócio. O Agrobalsa 2024 é o verdadeiro milagre do Cerrado. Ele veio com esse ano com toda a força e as mulheres trabalharam de uma maneira diferenciada esse ano, prestigiando também a pecuária, além dos índices de commodities, que já é o que trabalhamos com todas as culturas aqui, e principalmente a valorização do pequeno produtor. O pequeno produtor esse ano foi a cereja do nosso bolo. Foi o nosso ouro, como diz a plataforma das mulheres agro-ouro. E foi a cereja do nosso bolo, o pequeno produtor. A agricultura familiar, fazendo e transformando vidas, transformando as pessoas, e desde o pequeno, desde a criança, ensinando a pescar até o maior da família. E há essa integração entre lavoura de precisão e de grande produção, também com o pequeno agricultor familiar. Os expositores, ouvidos pelo Conexon Rural, parabenizaram os organizadores da Agrobalsas e destacaram a importância da realização da feira, como é o caso do jovem empresário, João Gabriel Veiga, a cultivar implementos agrícolas e tecnologia. A nossa empresa está no mercado há dois anos e tem uma gama de produtos muito grande, como peças agrícolas, máquinas, implementos biológicos e sementes. Qual a importância da sua presença na Agrobalsas? A Agrobalsas é o nosso primeiro ano e a gente veio com o interesse de fomentar negócios, fazer negócios futuros, conhecer novos clientes. Então, para a gente, é muito importante estar aqui hoje. E é uma satisfação enorme participar dessa Agrobalsas da 20ª edição. Significa que o grupo aumenta o potencial agropecuário da região? Muito, muito, muito. Apesar do momento difícil que a nossa agricultura passa, quem está no ramo da agricultura tem que ter sempre esperança e fé que as coisas vão melhorar, porque o agro não pode parar. A cobertura da Agrobalsas do B24 teve o patrocínio da FAP100, da AgroSal Nutrição Animal de Imperatriz, no Maranhão e da Cultivar, peças, maquinários, implementos e tecnologia em Balsas, no Maranhão. A seguir, AgroBrasília é realizada de 21 a 25 de maio. Aguarde! Olá, meu nome é Adalto Pires, sou proprietário da Fazenda Boceco, seleção de melhor e pintado P.O. Atualmente, eu estou conselheiro consultivo da ABCZ. Gostaria aqui de fazer um depoimento sobre o que nós vimos aqui hoje, rota e genética bucatelis, animais extremamente equilibrados, animais criados 100% a par, que atendem a realidade da nossa região. Gostaria de convidar a todos vocês para o leilão dia 26 de maio, genética bucatelis, Fazenda Soloró. O governo do Pará está premiando os estudantes com melhor desempenho e maior frequência nas escolas estaduais. É o programa Bora Estudar, que vai selecionar estudantes de 19 mil turmas. Eles vão receber cheques de 10 mil reais para ampliar ou reformar suas casas. Se você concluiu o ensino médio e tirou nota igual ou superior a 900 na redação do Enem 2023, compareça a sua escola com o comprovante. com o Bora Estudar é assim. Quando o filho vai bem na escola, toda a família ganha. Governo do Pará, por todo o Pará. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a Água Brasília. Água Brasília 2024 abriu a programação oficial no dia 21 de maio com Santa Missa e destacou inovações para o Cerrado Brasileiro. A feira terminou no sábado, dia 25 de maio. Confira os detalhes. Água Brasília 2024, em sua edição especial de 15 anos, teve sua abertura oficializada na terça-feira, dia 21 de maio, com a realização da Santa Missa, conduzida pelo Padre Luciano, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, A cerimônia foi realizada no Auditorio Buriti do Parque Tecnológico Ivaldo Senso e contou com a presença do presidente da Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, Coopo ADF, e da Água Brasília, José Guilherme Brenna. Do vice-presidente da Coopo ADF, Leandro Maldana, do presidente da Empresa de Assessão Técnica e Assessão Rural do Distrito Federal, EMAT-TDF, Cleisson Durval, além de organizadores, empresas e o público em geral e produtores rurais. Água Brasília se tornou vitrine de tecnologias voltadas para esta região do Cerrado Brasileiro. Não só porque, no Distrito Federal, há uma significativa e diversificada produção agropecuária, como também no seu entorno. Tanto em Goiás, quanto em Minas Gerais, há muitas propriedades rurais que buscam na feira informação e conhecimento para aplicarem nas suas atividades. A feira é organizada pela Coopo ADF. Segundo o presidente da feira e da Coopo ADF, José Guilherme Brenna, a feira é um ambiente onde sempre há novidades apresentadas pelos participantes e é uma boa oportunidade de aprender técnicas para serem aplicadas nas propriedades rurais. Converse agora com o presidente da Água Brasília, José Guilherme Brenna. Presidente, a importância de mais uma feira, a 15ª, qual a sua avaliação e o que você espera desse grande evento? É uma feira já bem consolidada, a gente vê uma presença grande de expositores, cada ano aumenta, esse ano são quase 600 expositores, em seu sinal de confiança, um sinal de consideração com a feira, que é uma feira bem organizada, é uma feira que tem um diferencial nisso aí. E a gente espera que seja uma feira tão boa quanto no ano passado em termos de público, de negócios, e mais tecnologias vão ser mostradas aqui. Então, acho que o produtor tem muito a ganhar vindo aqui, acho que ele tem sempre visto coisas novas aqui, e acredito que a feira tem desempenhado nesses anos todos um papel muito importante aqui na região para difundir tecnologia e para capacitar mais o nosso produtor. Mostra cada vez mais a força do agronegócio. Sim, com certeza, é uma região que o pessoal às vezes não tem tanto conhecimento, mas aqui próximo nós temos as maiores áreas irrigadas do Brasil, nós temos uma diversidade muito grande de plantio e um produtor muito capacitado. Em 2023, a Água Brasília recebeu 170 mil visitantes, contou com 562 expositores e movimentou 4 bilhões e 800 milhões de reais em negócios gerados e 20 milhões investidos em infraestrutura. Em 2024, são 592 expositores e o volume em negócios deve ultrapassar os 5 bilhões de reais. Quando se trata de uma feira como a Água Brasília, muitas empresas se preparam para trazer o que há de mais recente para os seus portfólios de produtos, desde novas variedades de plantas até maquinário agrícola, passando por genética animal e startups. A feira apresentou um pouco de tudo o que permite ao visitante buscar aquilo que mais atende a sua necessidade do momento. Uma importante novidade que estreou no evento deste ano foi o Pavilhão de Inovação, um espaço dinâmico, imersivo e inovador de 400 metros quadrados, desenvolvido em parceria com a Solubil e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAPDF. Nele foram apresentadas 29 empresas, sendo 20 delas startups, de acordo com Rosemond Arrar, diretora de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Solubil, co-gestora do Pavilhão. Contou também com a presença de uma corretora de cereais, que atua com solução de gestão de propriedades rurais e também com estrutura em investimentos e crédito voltados ao agronegócio. A agropecuária Arthos, por sua vez, apresentou sua história, experiência e produtos ligados à genética de animais para bovinos, suínos, bovinos e equinos. Os visitantes tiveram oportunidade de ver de perto produtos relacionados às raças brangos, no caso, bovino, duroc, larges, white e landrassos, no caso, suínos, doper e white doper, bovinos e equinos das raças triouro e quarto de milha. E aqui na Água Brasília, muita tecnologia. Estamos aqui agora no estande da Serrado Verde, uma empresa de aparecidos de Goiânia, do Goiás, que trouxe uma novidade aqui para os produtores rurais. Eu converso agora com o diretor da empresa, o Sr. José Américo, e ele vai explicar para a gente os detalhes dessa novidade. Sr. José Américo, quais as novidades aqui dessa tecnologia? A principal novidade é que nós lançamos uma telemetria IoT, Internet das Coisas, onde você consegue falar com a máquina de forma amigável. A nossa telemetria permite você fazer o comando do equipamento via Alexa, via Google Home, e você também tem o robô do WhatsApp. O que é o robô do WhatsApp? O teu pivô está lá no campo e tudo que é comando que dá no equipamento, você vai receber informações em tempo real do teu equipamento, em que posição que ele está, que lã está irrigando e realmente assim é a única telemetria IoT que tem no mercado com o WhatsApp, com o robô do WhatsApp, com o Alexa e com o Google Home. No caso, o fazendeiro tem que ter uma internet no campo. como é que funciona caso ele não tenha um Wi-Fi? Você vai instalar algum formato de Wi-Fi na tua fazenda via rádio ou o que estiver disponível. Você vai criar rede mesh para poder atingir a área dos pivôs porque o pré-requisito é que tenha um Wi-Fi no centro do equipamento. E aí você também pode usar uma antena da Starlink e pôr na tua área rural que está desprovido da energia, você pode pôr placa solar e com isso você ter acesso à nossa telemetria. Então, vamos ver o que funciona agora a telemetria. Isso aí. Então, aqui, eu vou fazer Alexa, ligar pivô 1. Esse barulho ligou. Esse barulho é que já funcionou o pivô, né? Certo. E você imagina, você tem que, todo dia, você tem que ligar e desligar o pivô por causa do horário de ponta de energia elétrica. E aqui você consegue fazer todo o comando, você consegue ter acesso à lâmina do pivô que você vai ligar, você consegue economizar energia e ter todo o acesso que você faz aqui no painel, você vai ter na palma do seu celular e também no seu computador. Ou seja, ele pode estar na sede da fazenda como ele pode estar na cidade? O cliente pode estar viajando para o exterior, ele pode estar no Japão, onde tiver, e se ele tiver acesso ao Wi-Fi, ele vai ter todo o acesso a todas as informações dos pivôs dele ou do pivô e ter todo o controle na palma da mão com esse acesso do Alex e do Google Home. Senhor Merck, sem querer abusar, tem como a gente ver ligando o pivô? É possível? Olha, aqui na feira a gente não tem como demonstrar, porque o pivô tem que ter uma sucção pegando água, então aqui a gente simula de forma simbólica, aqui você tem a posição que está o equipamento que ele vai rodar, então a simulação aqui na feira infelizmente não dá para fazer com água. Mas aqui o Léo vai mostrar aqui para a gente o pivô, nós estamos aqui só com o pivô demonstrativo, não é possível a gente mostrar agora jogando água, mas dá para ver que está o pivô aqui e esse pivô lá na fazenda ele pode estar próximo ou mais distante do campo que vai funcionar. Alexa, ligar motor 1. Tudo bem? Realmente uma tecnologia muito importante para o homem do campo. Muito obrigado, sucesso para o senhor, foi uma honra conhecê-lo. Ok, muito obrigado, Solima também, obrigado a todos vocês. A Mosaic Fertilizantes preparou um portfólio especial para o produtor rural. Entre os destaques estão os produtos para a bionutrição da resta lançada Mosaic e os sites Brasil, com tecnologias que melhoram a saúde do solo e apoiam a biologia natural das plantas. Quais os principais produtos e novidades que vocês trouxeram para a AgroBrasília? Obrigado pela oportunidade. Uma das principais novidades que nós trouxemos para a AgroBrasília foi o lançamento da linha Mosaic Bioscience. É um pilar global da Mosaic, foi lançado no ano passado em vários países, inclusive a gente trouxe em primeira mão aqui nessa região para essa grande feira. É um produto, são vários produtos na verdade biológicos, chamados da linha M-Bio, produtos que auxiliam toda a parte de fertilização, tanto a entrega do fósforo, nitrogênio, quanto um produto dessa linha M-Bio que ajuda no estresse hídrico. E aí no caso, hoje você viu o crescimento dos Bios, estão crescendo bastante? Sem dúvida, nos próximos cinco anos é um mercado que vai chegar a 30 bilhões de dólares, então todas as empresas elas estão investindo muito nisso porque justamente os produtores cada vez mais querem tecnologia e o biológico é extremamente importante para a saúde do solo, nesse tripé que engloba tanto a parte física, química e agora também com os biológicos. E com relação às pastagens? As pastagens nós temos uma linha especializada chamada M-Pasto com diversos produtos que entregam o que o produtor, o pecuarista precisa, que realmente além da recuperação de pastagem depois é o aumento. Então para qualquer parte do ciclo da pecuária a gente tem um produto especializado, vale a pena conferir no site da Mosaic que é o www.nutriciodesafras.com.br. Já a Embrapa apresentou a programação repleta de gremimes, iluminosas, forrageiras, friticultura, entre outras novidades. A Embrapa Cerrados levou também para a AgroBrasilha informações sobre o Programa Brasil Genética Nelore, BRGN. Nós viemos aqui na exposição trazer um pouquinho do fruto do nosso trabalho, do BRGN, que foi um trabalho que começou nos anos 2000 para atender a demanda da população animais mais rústicos adaptáveis ao bioma cerrado, animais de ciclo de produção mais curto que naquela época nos anos 2000 os animais chegavam ali para reprodução e abaixo tudo acima dos 36 meses. Então viemos desde os anos 2000 buscando animais de ciclo precoce, animais que chegassem para reprodução mais cedo, que chegassem para terminação um pouquinho mais cedo. Ou seja, está falando Brasil Genética, com certeza também esse programa beneficia também o pessoal do Pará, do Maranhão, Tocantins, ou seja, do Norte do Brasil. De todo o país. A gente faz um trabalho no bioma cerrado, mas os nossos animais eles são adaptados em qualquer bioma do país. Inclusive, nós fazemos uns leilões anuais e essa genética ela é difundida para todo o país. Nós temos compradores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, todo o país. Na Álago Brasília houve exposição também de várias aças como o Guzará, o Pujante Melori, o Cinde e o Senepol. A programação de palestras na Álago Brasília foi extensa e abordou os mais variados temas de interesse do produto rural. Nós fizemos a cobertura da Álago Brasília a convite da organização da feira a quem agradecemos na pessoa do presidente José Guilherme Brené e na pessoa da Raíssa do que, dado que comunicação e equipe por todo o apoio dado para que pudéssemos realizar a grande cobertura da Álago Brasília 2024. A seguir, entrevistas com os pecuaristas Elinho Profeta e Abílio Marcos Cordeiro Cubera. Aguarde! Atenção Produtor Rural de Marabá e Região Eu tenho um convite especial para você Neste dia 26 de maio na Fazenda Sororó a partir das 10 da manhã nós estaremos lá apresentando o melhor da genética do Grupo Zucateli Gi, Nelore, Cindy, Brahma tudo o que você precisar nós aguardamos você você é nosso convidado especial O governo do Pará está premiando os estudantes com melhor desempenho e maior frequência nas escolas estaduais é o programa Bora Estudar que vai selecionar estudantes de 19 mil turmas eles vão receber cheques de 10 mil reais para ampliar ou reformar suas casas se você concluiu o ensino médio e tirou nota igual ou superior a 900 na redação do Enem 2023 compareça a sua escola com o comprovante com Bora Estudar é assim quando o filho vai bem na escola toda a família ganha Governo do Pará por todo o Pará Estamos de volta com o nosso programa e agora eu converso com dois experientes e respeitados pecuaristas Abílio Marcos Cordeiro Cubera de Uberaba Minas Gerais e Elínio Profet da HRO Emprendimentos Agropecuários Limitada de Arandu São Paulo Abílio Abílio Produz Leite A2A2 e seus derivados de alta qualidade e também a famosa cachaça Cubera Já Elínio Profeta é um pecuarista tradicional em São Paulo O pai dele O pai dele Silvio Profeta de Oliveira que morreu dia 12 de abril de 2016 aos 88 anos segundo o site da ABCZ foi responsável pela introdução da HRO em empreendimentos no final da década de 1970 Todo o trabalho da família é feito na fazenda Tapijara no município de Arandu interior paulista que tem como foco a seleção Nelore de Elite A marca criada por Silvio foi herdada pelo filho Elínio Profeta Ainda de acordo com a ABCZ Silvio Profeta lembrado por ter sido um dos primeiros pecuaristas a introduzir a pecuária de leite em São Paulo Ele atuou durante muitos anos na pecuária de Paragominas no Pará onde fazia cria recria e engorda Depois Silvio vendeu a fazenda em Paragominas ou seja há mais de 30 anos para se dedicar a seleção de Nelore de Elite no interior de São Paulo Confira agora a entrevista com Elínio Profeta Aqui em Uberaba conversando aqui com o seu Elínio Profeta da HRO Empreendimentos Tem empreendimentos em São Paulo mas também tem empreendimentos do Pará em Curionópolis Uma honra conhecer pessoalmente o Dr. Gil que falou muito bem do senhor Primeira pergunta qual a importância da sua visão de uma esposa zebu dessa aqui maior da América Latina Sem dúvida a exposição nacional muito importante da raça Nelore ou melhor da raça zebuína então é uma semana que todas O Nelore não deixa de ser o principal O Nelore é uma das principais então é uma semana muito importante para toda a raça zebu tudo que há de melhor geneticamente falando está reunido essa semana aqui na Expo Zebu em Uberaba Há quanto tempo o senhor é envolvido com a pecuária e com o Nelore? Olha nós começamos a criar Nelore há uns 40 anos atrás primeiramente criamos outra raça que não era o Nelore mas como a gente fala o gado no Brasil o gado que se destaca e que consegue vencer todos os desafios do Brasil é o gado Nelore então estamos há 40 anos no gado Nelore hoje como é que o senhor analisa o crescimento da raça zebuína no Brasil? Olha é coisa exponencial nós somos o maior exportador de proteína para o mundo proteína animal então isso ainda está por acontecer a revolução genética na carne bovina está acontecendo mas ainda não aconteceu como em outras raças em aves suínos então está acontecendo nós estamos vivendo essa revolução genética na raça o ministro o ex-ministro Paulo Nelore dizia que o Brasil tem que produzir muito mais porque a população vai crescer muito mais nos próximos anos tanto na pecuária como na agricultura sem dúvida nenhuma aqui hoje a gente estava escutando a John Deere fala que o agronegócio brasileiro é o que mais aceita e recebe e desenvolve toda a tecnologia que eles John Deere e entre outros fabricantes de máquinas e insumos é o brasileiro é o agricultor é o pecuarista brasileiro nós estamos na ponta do uso de todas as tecnologias desenvolvidas por essas grandes empresas o seu grupo também atua na área de empreendimentos imobiliários é um setor também que tem crescido bastante sem dúvida a gente tem a parte de empreendimentos imobiliários tanto com prédios escritórios ou prédios residenciais na cidade de São Paulo e mais nesses últimos tempos estamos fazendo também loteamentos horizontais no entorno da cidade de São Paulo então em cidade como Campinas Júdiaí e nesse entorno Navaré onde nós temos a fazenda também a gente desenvolve empreendimentos imobiliários quanto a parte da fazenda esse programa de melhoramento genético da BCZ que hoje acaba beneficiando também até o pequeno é fundamental para a pecuária brasileira sem dúvida é o que eu falei a revolução está acontecendo então hoje você põe carne na mesa do brasileiro como? com a revolução genética que é esse gado todo que a gente está vendo aqui na Exposebo traz você abrevia o tempo do gado no pasto você melhora o entremeamento de gordura na carne você dá mais cobertura no animal que vai para o abate enfim em um espaço de tempo muito menor tudo isso significa o que? custo menor e uma qualidade maior ou seja o custo em uso é muito melhor o Pará hoje é o segundo maior rebanho bovino do Brasil o senhor estava me contando que também tem a propriedade da Incurionópolis significa que o senhor também acredita na pecuária paraense sem dúvida nenhuma a gente tinha uma fazenda essa propriedade em Incurionópolis é uma fazenda muito pequena muito pequena mesmo mas a gente há uns 50 anos atrás o seu Silvio e o meu pai a gente desenvolveu um projeto muito grande uma fazenda muito grande na Belém Brasília uma fazenda de seus 60 mil hectares com uma boiada maravilhosa uma fazenda espetacular desenvolvemos um projeto muito bacana muito produtivo e muito lucrativo e depois de um certo tempo a gente passou pra frente mas continuamos com a fazenda de Curionópolis que foi onde tudo começou de vez em quando o senhor vai lá? vou uma vez por ano eu vou lá vou fazer uma brincadeira aqui com o seu nome empresário pecuarista industrial empreendedor tudo e o nome dele como a gente disse no começo Elinho Profeta chamado carinhosamente Neucarelin na sua profecia você acha que a rouba do boi vai melhorar nos próximos dias? não tem nem dúvida a rouba do boi tem que melhorar tem que melhorar por quê? porque tudo é um mercado o mercado melhorando e está melhorando tem mais demanda aumentando a demanda você tem você tem mais canais para você poder vender e quanto melhor a qualidade num custo menor mais vai ser consumido então a rouba só pode melhorar muito obrigado pela sua entrevista com certeza em breve a gente vai marcar uma visita lá a sua fazenda lá em Avaré uma honra conhecer ele pessoalmente sucesso para o seu sempre será um prazer receber ele e receber os amigos que estão aqui na audiência do vosso programa muito bem muito prazer e muito obrigado e sucesso e agora converso com o pecuarista Abílio Marcos Cordeiro Cubera da fazenda Terras de Cubera de Uberaba Minas Gerais que cria Nelore e produz leite a dois a dois e seus derivados de alta qualidade e também a famosa cachaça Cubera começando aqui com o senhor Abílio qual a avaliação que o senhor faz dessa esposa de Uber em 2024 que movimento a economia do mundo olha o que se tem de notícia que se pode confirmar lá no parque hoje que é uma das maiores de todos os tempos em matéria de animais e em matéria de visitantes aqui em Uberaba há muito tempo o senhor está na pecuária hoje a avaliação que o senhor faz hoje da pecuária brasileira e da força do Nelore o Nelore é inquestionavelmente é a raça mais produtiva do Brasil é um grande uma grande quantidade do rebanho é composta da raça Nelore no Brasil inteiro além da pecuária o senhor também atua na área da cachaçinha a cachaça qual a marca e fica onde nós produzimos uma cachaça que é o mesmo nome da fazenda é cachaça cubera ela é envelhecida em castanheira e em carvalho americano fica onde fica na BR 050 quilômetro 163 sul pertinho de Uberaba nós somos vizinhos da alta genética sucesso professor muito obrigado ok um grande abraço a todos obrigado a seguir a música da dupla com o Victor e Rafael aguarde olá meu nome é Adalto Pires sou o proprietário da fazenda Bocê seleção Nelore pintado P.O. atualmente eu estou conselheiro consultivo da ABCZ gostaria aqui de fazer um depoimento sobre o que nós vimos aqui hoje no Opa e René do Catéli animais extremamente equilibrados animais criados 100% a par que atendem a realidade da nossa região gostaria de convidar a todos vocês para o leilão dia 26 de maio genética do Catéli fazenda Soloró o governo do Pará está premiando os estudantes com melhor desempenho e maior frequência nas escolas estaduais é o programa Bora Estudar que vai selecionar estudantes de 19 mil turmas eles vão receber cheques de 10 mil reais para ampliar ou reformar suas casas se você concluiu o ensino médio e tirou nota igual ou superior a 900 na redação do Enem 2023 compareça a sua escola com o comprovante com Bora Estudar é assim quando o filho vai bem na escola toda a família ganha governo do Pará por todo o Pará estamos de volta com o nosso programa e agora a música da dupla de balsas no Maranhão Juan Victor e Rafael para me amanhecer essa tela ainda vem e já me cansei de tanto sofrer essa madrugada está de partida uma tela creída que me viu nascer não sou sonhando já nunca fui e eu me ando no escurecer a lua pateada claro está estrada a lua babalhada tem essa noite eu preciso ir pra ver tudo ali quando a minha cera quer eu morrer e eu me ando Música 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 Se alguém pare e bate o grosso, eu sinto o peito despedaçado. Música 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 Eu fiz a maior proença, pras bandas do Rio da Morte, com outro caminho nele, traqueizado no transporte. Foi buscar uma batada, para o viador do Monte, na chegada eu pensei que era um dia de sorte, depois do embarque feito só ficou um boi de corte. Música 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 Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E até o nosso próximo encontro. Valeu gente, um abraço. Música 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 Olá, meu nome é Adalto Pires, sou proprietário da Fazenda Bolsa. Música 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 O Governo do Pará está premiando os estudantes com melhor desempenho e maior frequência nas escolas estaduais. É o programa Bora Estudar, que vai selecionar estudantes de 19 mil turmas. Eles vão receber cheques de 10 mil reais para ampliar ou reformar suas casas. Se você concluiu o ensino médio e tirou nota igual ou superior a 900 na redação do Enem 2023, compareça a sua escola com o comprovante. Com Bora Estudar é assim. Quando o filho vai bem na escola, toda a família ganha. Governo do Pará, por tudo o Pará. Amigo Produtor Rural, aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucateli Máquinas. Na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Visite a Zucateli Máquinas na BR-010, bairro Coco Grande, em Imperatriz. Ou chame no WhatsApp 99 99157 3142. Tratores LS Tractor. É na Zucateli Máquinas. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021, como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Fazenda Sororó fica localizada no município de Marabá, no sudeste do estado. A empresa vem diversificando o seu rebanho ao longo dos anos e, neste sentido, formou um plantel de animais da raça giroleiteiro. E, a partir desta genética, produz a melhor genética leiteira, o girolando zucateli.